Alô, alô, sol, sol. Olha o teste do sol. É a voz do bicho. Que que é isso? A voz do bicho. Tu ouviu? Falou de Caio Castro. Peraí, amor, que a tua graça e massa fera tá chegando. Não, aí é mais pra fera, né? Ai, mãe, vambora ver, gente. Vamo lá. Não, vambora lá. Vambora. Ai, que que é isso? Ai, que que é isso? Meu Deus! Porra, porra! Para, mãe! Porra, que é isso? Meu Deus do céu, é a sustaneja isso aqui? É live? Peraí, graça. Ele pediu pra cantar aqui no meu bar, aí eu deixei, porque eu quero ver se eu consigo atrair mais clientes. Pelo visto, não adiantou, que a outra tá lá ralando o pé, o outro tá cortando cenoura. Ô, bitch, eu preparei pra você essa música, viu, minha princesa? Deixa eu só dar o tom aqui, ó. Deixa eu dar o tom. Quero beber o mel de sua boca Tocar um beijo na sua cambaxia Quero embrenhar no meio da mata virgem com minha gatinha Estou apaixonada Gostou, Brice? Gostou? Eu mais que gostei, eu amei. Aqui, eu me arrepiei toda aqui, ó. De bel forró, chacurecida. Ixi! Amei a surpresa. Até que ele canta bonitinho. Ah, a Deise tá se assanhando com os homens dos outros, vaca. Ele canta bonitinho, mas a cara é de cão. Ô, mãe. Alô? Quem é? Oi, amor. Tava falando com você agora. Mas é mentirosa, hein? Como assim? Você tá perdido na comunidade? O quê? Não, eu não sei explicar, amor. Que que é? Peraí, eu tô perdido. Quem que é? Como que que é? Meu amor. Alô? Eu sou Juliette. A garota do GPS. Sim, mantenha-se a esquerda e entra no beco da Alzira. Mande a Alzira e a merda. Sim, venha, 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 venha. Venha, venha, venha. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai, que bom que você conseguiu chegar. Gente, deixa eu apresentar. Esse aqui é o Caio Mariano. Caio Mariano. Mariano, solteirão com a viçada. Tudo bom, Caio? Eu sou a garota do GPS, mas também sou a garota do tempo. Porque é um tempo que eu não vejo nada na minha mata. Minha Nossa Senhora da Ferna Bamba, eu não tô acreditando. Ô, Caio Mariano, eu sou seu fã demais. Eu tô até tremendo aqui. Parou, já veio Caipira. Ô, 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 parou. É você mesmo? Gente do céu, ó, deixa eu falar com você. Eu também canto umas modas, viu? Ah, você canta? Eu canto. Ele canta. É humilde, esse garoto é de uma humildade só. Ele não só canta como ele encanta. Sabe o que é esse? É Vilso. Isso aqui é o meu amor, o meu amor. É a minha razão da minha assistite. Deixa eu falar, ó, se vocês me permitem. Assim, não é pra me gambar, não. Mas assim, se eu puder cantar uma mosquinha pra você aqui, sabe? É que eu só preciso ponta-pé pra deslanchar minha carreira, né? Não brinca. É, me dá aqui um negócio pra eu servir de apoio. Opa, tá na altura errada isso aqui. É, quase que eu vou ponta-pé. Agora que eu vou ponta-pé. Ah, eu também adoro você. Eu posso... Posso tirar uma foto? Não, não pode, não. Espera aí. Vamos lá pra casa? Vamos? Vem. Não demora pra voltar. Fota minha você nunca quis foi, não. Ó, não precisa fazer esse buraco dos outros, não, tá? Os outros não, tá? Pode deixar o teu cheque. Sou abusada. Abusada. Tá botando a mesma sombra que eu, por quê? Por quê? Eu te pego, hein? Calma. Tá arrumando um problema, sua puta. Ele não vai voltar, não. Eu te tiro essa foto. É de São Gonçalo, morra.